Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zomboid na saga do Mike e hoje é dia de loucura né hoje em dia da gente ir lá buscar a gasolina né se tudo der certo e eu quero tentar dar uma limpada lá em volta o máximo possível então eu tô indo lá para dar tiro tá eu tô lá para dar tiro pode dar muito ruim pode pode dar muito ruim sempre mas a gente tá aqui para isso né a gente tá aqui para causar deixa eu só ver um negócio aqui eu tô com deixa eu ver aqui essas coisas aqui eu posso colocar tudo na mochila assim para a gente diminuir o máximo possível o peso na mão porque os outros objetos ali se eu precisar eu tiro da na mochila então vou pegar aqui ó vamos abrir umas caixas de munição aqui ele tá retirando a caixa de munição né tá colocando para lá aqui ó já veio para cá direto 29 cartucho agora aqui de munição e meu peso ficou em 11.13 eu acho que dá para abrir mais um ainda caixa de munição abrir mais uma aqui de 11.13 foi para 11.97 é o limite limite limitoso aí que o mike aguenta vamos embora vamos dar um rolê eu sei onde fica o posto de gasolina né eu conheço o mapa porta aqui é estou alimentado não né como sair pelo menos é o mike tem que sair comido né tomar uma água desencher nada tá de boa toda sequência do episódio passado tá o mike não descansou nada não dormiu nada deixa eu abrir aqui uma lata de milho e lá vai ter comida com certeza mas eu só quero só garantir que ele tá indo aí nos conformes vamos comer tudo tá ele tira o abridor de lata da mochila tá abre a lata e depois ele põe o abridor de lata de volta na mochila é automático carregar beleza ok vamos embora hora hora de loucura hoje é loucura mano lá entra aí o veículo não tinha nada no porta-luva né que tem uns tranqueirinha ali situação do carro no geral eu não lembro como é que tava deixa eu ver aqui dá uma olhada aqui como é que tá as coisas eu já li aquela revista automativa tá de carro nota 77 por cento carro tá bom tá bom o carro tá de boa o tanque de gasolina tá meio zoado né e a gasolina tem um ponto de gasolina acho que será que eu chego lá com um ponto de gasolina dá para andar bem viu um ponto de gasolina e o maicon speed devil né fera do asfalto o mic é é mesmo não lembro deixa eu ver mas acho que ele é assim é aqui ó pão de volante bora mais hoje o mic vai botar para lascar simbora os comandos são normais tá de como qualquer outro jogo para para dirigir nessas situações é o haste são fixos né são travados os controles tem um esqueminha aqui que é o é o o espaço o espaço freia tá o espaço é o freio daí a ré é o s tá não uso s para frear tá uso s para dar ré o freio é no espaço você tentar usar o s para frear você não vai conseguir frear tempo acho que é por aqui se eu não me engano a quantidade de zumbi que tem aqui tá evita o máximo possível ficar atropelando os zumbis e tal os carros não são não são feitos para isso mas sempre dentro da placa ok acho que é por aqui ó é boa é aqui mesmo opa é aqui que é o posto de combustível as bombas ficam aqui ó tá por enquanto ainda tem eletricidade então eu posso abastecer o carro direto mas eu quero tentar levar esses zumbis um pouco para longe nós buzinada aqui ó afastar eles o máximo possível daqui vai lá para baixo um pouco o tanto e lembrando que se eu não se eu perder o carro aqui eu não tenho outro carro para voltar tá o mike ainda não sabe fazer ligação direta não tá agora que eu vou fazer essa direção aqui ó o máximo possível bezei não sei porquê buzinando tô buzinando tá eles tentam vir para o lado da janela e quebrar as janelas do carro tá aqueles zumbis que estão descendo ali ó eles ainda estão indo na direção do da onde o carro tava antes aí beleza trazendo eles para cá o máximo possível essas árvores aqui essas árvores vão atrapalhar a visão deles agora vou tentar voltar lá vamos ver ó lá tá vendo eles estão indo naquela direção descer aqui o barulho do carro atrai os zumbis tá vamos ver ó aqui ficou mais ou menos limpo ó porque eles foram tudo lá na direção do carro lá deixa eu tirar aqui acho que acabou o combustível não acho que acabou agora acabou o combustível zero podia ter trazido minha picareta em ó mas no geral a maior parte dos zumbis não não tá aqui mais ó tá vendo a maior parte vazou mesmo foram lá para cima quando eu fiquei buzinando então essa era a ideia mesmo só que eu pesei porque eu tô sem a espingarda na mão aí pronto caramba veio 3 aqui se eu começar a tirar aqui eu vou chamar todos aqueles zumbis que foram lá para cima de uma vida e um ficou muita piada vou matar esse aqui primeiro ae boa Sai daqui, filha Sai daqui, filha Tô tentando tirar ela de cima aqui de mim Eu vou tomar um rodo de um zumbi aqui no chão Aê, deixa eu matar ele logo Aê, matei Sai daqui, tia Nossa, essa aqui é chata, hein Vai morrer Errei o pisão Sai Aê, boa Mata Aê, boa Nossa, essa é chata, hein, tia Boa, aê, consegui Limpadinha básica aqui no local A maior, grande maioria deles Foram em direção ao carro, tá Quando eu fiquei buzinando Então estão tudo acumulado lá pra cima Então quanto menos barulho eu fizer aqui Mais bem sucedido eu vou ser na minha missão aqui De vir buscar a gasolina Aí se tudo der certo Eu ainda dou uma invadidinha ali no No Na conveniência ali E pego algumas coisas Deixa eu ver aqui como é que tá a situação aqui Ó, vamos dar uma olhada lá Ó, ó, tá vendo ó A grande maioria foi pra lá Tem uns que fica largado por aí Tem uns zumbis que parecem que são surdos, viu Às vezes eu tenho a impressão que tem uns zumbis que parecem que são surdos Às vezes tem uns zumbis que não escutam Eu já tive essa impressão algumas vezes já no jogo Dar o 360 da sobrevivência Tô molhado Vai acabar ficando doente Tá dando esses vacilas aí Ó, as bombas já estão livres ali já Eu dou conta desses aqui, ó As bombas já estão disponíveis Dá pra encher o tanque do carro direto na bomba, tá Mas é que o carro morreu, então Aí eu vou ter que levar até lá Beleza Eu acho que eu deixei a chave virada, né Do carro Putz, que vacilo Deixa eu voltar lá Aquele ali foi o que quebrou o vidro, ó Tá vindo na minha direção Deixa ele vir Acho que eu deixei a chave do carro virada E aí vai detonar a bateria Aí sim eu tô lascado Porque voltar tudo A pé Isso aqui é missão pra não errar, tá Deixa eu matar esse zumbi primeiro Ele tá na malícia aqui Tem ali, mas eles estão muito longe Aqui tá na malícia Caiu Morreu Vamos lá Tirar minha chave aqui Ó lá, ó Peguei a chave de volta, ó Tá Agora beleza, agora sim O carro tá devidamente desligado Se você deixar a chave virada Ainda mais se você Mantenha o farol ligado Essas coisas Você esquece ali Porque já era a bateria do carro, tá Dá uma conferida aqui Tem quatro ali, ó Eles Talvez É, eles tão migrando, ó Tá vendo, ó Eles tão vindo bem devagarzinho pra cá Eu vou Entrar Na conveniência Pela janela quebrada aqui Aqueles telefones ali Dá pra desmontar Eu vou Quebrar esse vidro aqui Limpar esse vidro Deixa eu ver como é que tá ali dentro Vou limpar esse vidro E vou ver se eu chamo a atenção deles Aparentemente não É, não chamei Mas se tiver alguém lá dentro Eu chamei Deixa eu ver atrás Conferir o perímetro Tá tranquilaço, ó Deu muito bom ter chamado a atenção deles Pro lado de cima Agora eu vou dar aquela agachadinha Agora é na manha aqui, ó Tô ouvindo algum zumbi Olha que malandro Aê, boa Toma 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 Então, da onde esse zumbi veio, né Porque eu tinha acabado de entrar Eu olhei em volta E não tinha nada Não tinha nada Aqui é os repris Deixa eu apertar o V aqui Que eu tô sem HUD Deixa eu fixar de novo aqui, ó Então tem água No freezer não tem nada Uma sacola de plástico Sacola de papel Manteiga Nós temos aqui pra comer agora Tem queijo Manteiga, ok Ovo Ovo é muito bom Carregar ovo Você cozinha o ovo duas vezes Peraí, calma aí Que nós vamos fazer a limpa aqui Deixa eu primeiro só achar alguma coisa Pra comer rapidão Tem uns sanduíches aqui no esquema Sanduíche fresquinho, ó Fome menos 50 Será que é bom? Aqui, ó Sanduíche de manteiga de amendoim Menos 40 Tristeza menos 10 Um burrito fresquinho Esse aqui tá melhorzinho Esse aqui não vai zoar tanto E Né, não é tão Tão forte assim E vai resolver o meu problema da fome Olha lá Aqui tem bastante coisa Aqui é o Vitamina Refrigerante Mais refrigerante Ok Deu bom isso aqui As revistas devem estar aqui, ó Ó, revista em quadrinho Revista de culinária Pra você saber se você já leu Né, caso você esqueça Ó, o curativo tá sujo Mas deve tá Deve tá curado já Vou remover Deve tá curado já Não, ainda tá arranhado Fazer outro curativo Mesmo sem desinfetar Porque esse aqui não tem chance nenhuma De infeccionar mais não Então você vem aqui na aba de info Aqui, ó Vem aqui na aba de info Tem ninguém, né Aqui em volta Aí você clica aqui em materiais de treino Aí você olha aqui nas receitas, ó Se você já leu, ó Revista de culinária 1, ó Né Aqui, ó Revista de culinária volume 1 Já li já Tá vendo? Então não vale a pena Revista de culinária nível 1 Eu já li Vamos pra próxima Uma revista normal Mas aí você pode ir conferindo, tá O que você já leu O que você não leu Perigo abrir essas portas, mano Pode ter uns 5 zumbis amontoado Tranquilo Aí, tinha esquecido de fixar aqui Água sanitária Pano rasgado Lâmpada Desentupidor Beleza Aqui é um banheiro Saco de lixo Ok Saco de lixo dá pra pôr na mochila Depois eu vou usar Tomar uma água Encher minha gap Né, nunca é demais O outro banheiro Saco de lixo de novo Tô pesado Comer alguma coisa ali Resolve Mas eu tô pesado Não muito, né Tô um pouquinho pesado Só revista Quadrinho, revista Ok Isso aqui nunca perde, né Jornal também Quando tiver aqui, tá bom Nunca vai ser perdido Salgadinho Já Comer um petisco aqui Aí, boa Resolvi o problema Já estou bocejando Então, meu objetivo inicial aqui Era trazer pra cá O O O gerador, né Ó, cigarro Fósforo Cigarro Fósforo Cigarro Fósforo É pra pitar Arma favorita Picareta Dá pra fazer a limpa aqui, tá Com o carro Se eu Conseguir trazer o carro pra cá Consigo fazer a limpa de boa Deixa eu olhar aqui em volta de novo Dar aquela conferida O Mike também Parece comilão, hein, mano Desaparece as coisas O cara acabou de comer, mano Já tá Já caiu de novo O verdinho da fome Eles detonaram a porta ali Estão ali, ó Vamos lá Tentar fazer isso aqui O mais calmo possível Chegar até a bomba Ainda tem eletricidade, né Chegar até a bomba aqui Retirar gasolina Olha lá Galão de combustível Enchendo Olha o meu peso subindo Cheio Galão de combustível Voltar no carro Tentar limpar aqueles zumbis ali também Aqueles três ali Que estão chegando perto Mas antes Vamos Abastecer o veículo aqui Se tem alguém em volta Apasta a câmera 360 da sobrevivência Ok Adicionar gasolina Tamanhinha Agachadinho Era do outro lado Eu tava do lado errado Cuidado, viu Cuidado que nessa hora Que o zumbi vem Ok Puxa de volta aqui A mochila Como é que tá aqui? Vamos lá Tem três ali, ó Vou entrar aqui no veículo Só que queria conseguir entrar, né Tá difícil aqui Aí Entrei Vou colocar a chave no contato Ele já mostra pra mim Que encheu quase meio tanque Mas o zumbi já tá vindo, ó Eu fiz barulho, né Mas veio um só Ainda bem Eita Fisp City Sem querer Era pra ter tirado a arma aqui Custava nada Dar umas coronhadas, né, mano Ai Puxa, apertei Será que chamou muita atenção em volta? Chamou bastante Caramba, mano Olha só que vacilo Tá Vou tentar tirar o carro daqui Não vai dar mais aqui Vou ter que matar esses aqui na bala Vem, filho Tem mais? Carrega Matei 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 Não dá tempo de ligar o carro e sair daqui Vou ter que atrair eles Lá pra baixo, ó Atira Então eu tenho bastante tiro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu acabei de comer Eu só tô um pouco sonolento Vou fazer o seguinte, ó Aumentei alguma coisa aqui Que não dá pra ver agora o que que é Mas eu aumentei Ó Aqui embaixo tá meio que livre, ó Tá vendo? Não veio o zumbi daqui de baixo, ó Olha lá, ó Não veio Tá, então isso quer dizer que é um lugar que eu posso me direcionar pra atrair a atenção dos zumbis, ó Tome Já foi logo quatro aqui, ó Nessa brincadeira Próximo Opa, é aqui querendo pegar meu pé aqui, ó Bicho papão Carregar Para Atira Quanto mais verdinho Melhor vai ser o tiro Deixa eu ver se vem alguém atrás Não, tá bem tranquilo a parte de trás aqui, viu Tô até estranhando Ó, já começou a vir já, ó É muito bom Quando pega dois ou três de uma vez Já começou a vir já de baixo, ó Carregando Aquele pelezinho neles aqui, ó Como não tá vindo ninguém desse lado aqui, ó Tá? É um ótimo lado pra eu me direcionar Tá? Não chega muito perto das árvores Virou Deixa juntar Verdinho Atira Verdinho Opa Deixei chegar muito perto Vermelho não dá, tá? Vermelho é pânico extremo E aí nem atira, mano Tá vindo mais um ou dois ali desgarrado Mas eu acho que vai dar pra limpar aqui Tô em pânico Pânico extremo Aí é complicado Pânico extremo é Complicadíssimo pra atirar Olha lá, ó Eu não acerto Vou tentar diminuir esse pânico É que eu não quero atirar indo lá mais pra cima Que senão eu vou chamar mais atenção ainda Essa parte aqui de baixo Pra atirar tá muito boa Vou tentar só diminuir o pânico aqui, ó É que assim Enquanto os zumbis estiverem no range De visão do meu personagem Olha lá Tô em pânico agora só Quanto mais zumbi no range Mais vai subir no pânico Tá? Então você tem que se distanciar Pra diminuir Agora eu tô assustado só Aí subiu de novo Porque ele viu mais um ali embaixo Aí tá em pânico Mas eu acho que agora já dá pra atirar de novo Assustado só agora eu tô Aí eu viro Assim Assim Pô, filho Não erra não Aí, boa Carregar O pânico é um dos piores problemas no early game Que eu ainda tô no early, né É... Pra você lidar Pra você atirar Diminui muito a sua precisão É horrível É 11 da noite O Mike está sonolento Fica verdinho Voltaria mais um, ó Show de bola O Mike tá indo bem, pô Controlando bem a situação Quase um fuzileiro O bom é que eu consegui levar quase todos os lumbis dessa região ali pra cima Eles tão pra trás dessas árvores Tá aí as árvores Elas dão uma diminuição no... No... No som Olha, esse aqui quase me pegou, hein Veio de ladinho Aproveitar a iluminação aqui, ó Do poste Ele acende à noite Tô chamando a atenção de cada vez Mais um bíblio de lá pra cá Acho que é melhor eu correr Entrar no carro e vazar Eu coloquei metade do combustível E eu volto depois Né, volto amanhã pra... Pra finalizar a limpa Posso correr, ó Eu tenho bastante fôlego ainda Tá, eu dei uma distância boa deles Agora sim, ó Mais fácil apertar o Z aqui Tá, ia entrar direto do que ficar tentando apertar o E Acendeu o farol Olha lá Aqui embaixo aqui, ó Farol E vamos embora Eu tenho comida lá em casa Tá de boa E agora é só dirigir de volta Evita o máximo possível Sair atropelando, mano Eu sei que é tentador Muito dano de GTA Mas... Não cai nessa, não É bait Ó, tô motoristão, mano Ai, que drabo, ó Tá bom, pô Deu bom pra caramba Enchi metade do combustível Não identifiquei absolutamente nada do veículo O corpo de bombeiro é aqui, no reto, né Acho que se eu virar por aqui, ó Acho que por aqui dá É, por aqui mesmo Só que eu tenho que fazer um esquema aqui Que é o seguinte, ó Não, mas não é essa casa aqui, não Eita, carrinho barulhento na ré Acho que é essa aqui a casa É essa aqui mesmo Vou parar o carro aqui Peguei a chave de volta Isso, buzina, Marcelo Muito bom Tá jogando fino Aí eu vou agachadinho aqui Se eu chamei a atenção Pra deixar ligado alguma coisa Parece que eu deixei ligado alguma coisa Deixa eu voltar aqui Ninguém ouviu a buzina, pelo visto Deixei o farol ligado Deixei a lanterna ligada Aí pronto Agora tá desligadinho Chega amanhã Isso, Marcelo Vai apertando A Eu tenho que desabilitar esse Q aqui, mano Eu tenho que colocar o... Pra puxar a arma nesse Q aqui Agora eu tô dormindo em pé Agora eu tô zoado Voltar pra casa aqui na manhola Será que tá escuro? Que é minha casa, tá? Pra quem não percebeu ainda São e salvo Comer alguma coisa Ou não precisa Não, quando eu acordar eu como Tem umas latas aí Tem uns negócios Ter carregado mais um tanque de combustível E ter vindo, né? Nossa, tá bem escuro Minha noite e meia Boa Deu tempo, Mike Deu tudo certo Vamos remover aqui essas armas Fazer uns exercícios, né? Que tem que manter o cardio Joga tudo no chão Ok Vamos fazer uns exercícios até cansar Ó Aumentei pontaria aquela hora E mais alguma coisa Que eu não sei o que foi Mas eu aumentei também A aptidão do Mike é zoada, né? Três de aptidão física É muito ruim Vamos lá Saúde Ginástica Como é que tá a situação? Agachamento Flexão Burpee Agachamento É o que tá pior Meia horinha De agachamento Só vai Peraí que eu esqueci de... Nossa, eu não tô enxergando Absolutamente nada Aí Levanta Ginástica Meia hora de Agachamento Aí Tá cansado Eu fome Ok Ofegante Vamos fazer agora Mais meia horinha De flexão de braço Pra acabar ali com Muito cansado Show Não tem problema Tá dormindo com esse soninho aí Tá de boa Com esse soninho não Com essa fominha aí Pouca fome Dormir Ah, ele vai longe Nessa dormida aqui, viu? Se ninguém atrapalhar O sono dele Acordou Em pânico E assustado Equipar tudo de volta Pesei Porque eu tô com a arma nas costas Cinco e meia da manhã Será que eu dormi o suficiente? Essa é a dúvida Eu acho que não Tá Ansioso Eu tenho algumas coisas aqui Pra diminuir a ansiedade Como por exemplo É... A revista Cadê? O livro é muito bom Que diminui De uma paulada só Vamos ler esse livro aqui então Tá de maneira Eu podia fumar também Né? Mas eu prefiro Eu sou um cara Como é que é a geração saúde Pronto aí Reduziu tudo Bater aquele rango Tomar uma água Encher a garrafa d'água Beber Latinha de ervilha Ah, lavar a bandagem Né? Esqueci Aqui, peraí Cadê minha panela? Não tá no fogo? Não tinha uma panela? Eu jurava que eu tinha uma panela aqui Vou tirar as coisas que estão na mochila Que é pra mais É... Saco de lixo Basicamente um saco de lixo Vou tirar a bandagem Que eu acho que já tá Já tá curado já Olha lá Tá curado mesmo a mão dele Do episódio passado Deixa eu lavar a bandagem Beleza Limpinha Caramba Eu jurava que eu tinha Uma panela aqui Mas não tem problema Será que tá na geladeira? Acho que tá na geladeira Aqui, ó Vamos encher ela de água E desinfetar essa bandagem Desinfectar, né? O fogão Impressou minha Ou ele ficou ligado esse tempo todo? Ou eu tô maluco? Que o fogão já tá ligado Eu não desliguei o fogão? Foi isso? Não dei muita sorte Aí, beleza Desinfectar a bandagem Esterilizada Ok, tudo certinho Desliga o fogão Aí, agora sim Agora eu desliguei Comer aqui uma lata de ervilha Comer tudo Não foi o suficiente? Não tem problema Eu abro a de cenoura agora Aí, beleza Alimentadinho Tô suado Calor da bexiga, né? Podia lavar essas roupas aqui Tudo desanguentado as roupas Lavar eu mesmo E vou dormir esse restinho Que faltou de sono Porque eu acho que o Mike Ainda não tá 100% Não, ainda é 7 da manhã Dá pra dar um Calibrado aqui no sono Só vou tirar só O sobretudo, né? Dormir de bota É complicado Bota molhada ainda por cima Tirar aqui o sobretudo A jaqueta E o suéter Esse suéter Eu não tô nem querendo Colocar ele mais Aí, desequipa a arma Dormir Olha lá, tá vendo? Sono lento de novo, ó Fatigado de novo Provavelmente eu acorde com dor Por causa dos exercícios Vamos ver Olha lá Mas Eu acho que eu tô ouvindo o helicóptero É É o helicóptero Você tem duas opções Quando o helicóptero chega Tá? É... Ou encarar de frente Né? O problema Né? Porque ele vai ficar te azucrinando Veste as roupas aí de volta Tá? Ele tá Ele vai ficar te azucrinando Ou então pega o seu carro E vaza Tá? Depois você volta Porque a movimentação de zumbi Vai começar O helicóptero tá Olha lá Ó Olha os zumbis já começando A se movimentar Olha o barulhão do helicóptero Parece que tá na minha cabeça Aqui Vai pra lá, tio Mano O zumbi só Me enche no saco Quase Mano Toma cuidado Vendo na hora de Virar o mouse Pra ver se tem alguém vindo Porque o seu personagem Ele Ele perde a direção Tá? Da onde ele tá Quando você vira Pra olhar E aí não adianta você querer Querer Tentar empurrar não Que não vai conseguir Tá? Se tiver de costa Vai pra lá zumbi Oxi Aí nice Vamos dar um rolê Meio tanque Tranquilo O carro tá em estado bom A bateria tá abertinha Então dá pra dar um rolêzinho legal Olha lá Olha ele se movimentando Chamando atenção Tem outra mochila ali Nas costas daquele zumbi Bora Vamos dar um rolê Evita de sair da estrada Quando você tiver de carro Isso aqui é Project Zumboid Não é GTA não Cuidado Acho que eu já despistei o helicóptero Ih rapaz Tem uma batida ali Que eu não tava esperando Bater não Não sei no que eu bati ali Mas eu bati em alguma coisa Eu passei por aqui já Hum Passei direto Eita carrinho barulhento Na ré bicho Aí boa Voltar lá mano Ih rapaz Deu uma barbeirada aqui agora hein Se pode encaixar certinho Entre as árvores ali Aí boa A parte boa De quando você sabe Que a estrada tá limpa É que você pode meter o pé Olha aqueles zumbis Que eu segurei aqui Naquela hora Agora eu vou chegar O carro já aqui Mais perto aqui ó Já vou dar aquela Ih rapaz Não é pra bater não Já vou dar aquela estacionada Aqui da maldade ó Que é pra fazer a limpa Lá dentro Ok Vocês querem vir? Então vem Caramba Não desliguei o carro Fui 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 Ninguém me viu Ninguém me viu Já estacionei ali Pra fazer Pra lutear tá Só vou dar uma limpada aqui Tô com dor ó Tá Dos exercícios Mas a ideia aqui é essa aqui ó Limba 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 Minha filha da mãe Veio bem pela lateralzinha Carregou Munição Ok Tem 20 cartuchos ainda aqui Nessa mão Olha o tiozinho aqui ó Aeroporto de Mosca Vai lá tiozinho Controlar essa hordinha aqui Tô num pânicozinho aí Assustado só Beleza Então dá pra tirar Caramba Ele não consegue acertar Os que tá na frente dele Mas os que tá atrás Ele acerta Calibre 12 né É meio imprevisível A arma meio imprevisível Um deitou Um eu garanti nesse tiro aí Tem paciência Tem paciência Ainda mais Tá no early aqui Tá tranquilo Ainda tem água Ainda tem luz O Mike tá cheio de comida Disponível aí Pra lutear Tá de boa Vou chamar a atenção deles Tudo aqui pra baixo Depois eu vou dar um pelé neles Porque matar isso aqui Tudo vai ser difícil Até tem munição Olha lá Agora deu bom Essa aqui Essa aqui deu bom Conferir aqui Ok Tá bom Tá bom Não tá ruim não Ficou verde ativo É o pânico É o pânico Que estraga tudo O pânico Nesse jogo É um problemaço No early game Deixa eu puxar Um cartucho aqui Uma caixa Não é pra tirar uma só Meu filho Abri uma caixa Aí obrigado As outras podem voltar Pra mochila Ó Deu bom aqui Deu uma puxada boa neles Aí agora o Mike Deu um bom tiro aqui Homem Então agora o que eu posso fazer Agora que eu dei uma atraída Boa neles pra cá Posso simplesmente Fazer isso aqui Cai pra dentro da floresta Cai pra dentro do mato Ó Corridinha Tá Não corre entre os matos Tá Corre no lugar onde não tem mato Aqui ó Ih Tem uns de frente comigo aqui Mas aquele montão Que eu levei lá pra baixo Despistou Se eu vier pra cá Pra trás desse muro aqui ó Pra atirar Eu chamo muito menos A atenção daquela horda Que eu levei lá pra baixo Se eu vier por aqui ó É Bala Eles vão se desgarrando muito Mano Esse é o problema Tá vendo Olha o tanto que ainda tem aqui ó Esse cara tá com um capacete De trabalhador aqui ó Capacete é bom Você já vai matando os zumbis Olhando o que eles tem A oferecer Vou chamar eles pra cá Agora Porque aquela horda Eu chamei pra baixo Então vou chamar a minha atenção Deles pra cá agora Ok Só carrega só filho Não fica olhando pra arma não Isso É pra cá mesmo que eu quero que vocês venham Voltaria de novo subiu O Mike tá ficando bom nisso aqui viu Traz eles pra cá Acho que não tem mais munição pra carregar 14 Aí Traz pro meio do Isso Vem 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 pra cá Todo mundo Rapaz Tem bastante aqui atrás de mim viu Tô molhado Mas a dor já tá diminuindo já Ai Que Mike Muito bom Gastar essa munição aí Tentar juntar eles mais um pouco Que eles estão um pouco dispersos demais Boa Boa Aí agora melhorou Carrega Ó Tá acabando a munição O Shilovski Abrir uma caixa Ele tá puxando a caixa pra mão primeiro Tá lá puxou a caixa de munição Agora tem que abrir a caixa Só que eu não consigo abrir andando Eu tenho que parar pra abrir a caixa Só não posso cansar tá O único que eu não posso fazer agora é cansar E aí vai ficar muito ruim se eu cansar Mas esse status de molhada aqui não tá me ajudando muito não A pontaria quando ela sobe tá Ela diminui esse tempo Que demora pro alvo ficar verde Ó Eu consegui dar uma paradinha e abrir a caixa Quer ver ó Ó Abrir um Vou parar e apertar ó Ó lá Rapidão ele abre ó O zumbi nessa velocidade aqui é tranquilo Agora eu quero ver quando jogar no zumbi corredor Aí eu quero ver Acho que deu bom hein Acho que a maior parte eu consegui Vou carregar eles lá pra baixo de novo Vou dar um pelé neles Isso aqui me atrapalha demais Pânico extremo Essa é a... Ó o cara tá com a 12 aqui também Essa é a diferente de você escolher o personagem Com o traço Né de veterano né Faz toda a diferença nessa hora Porque não entra em pânico Mas na verdade não é que ele não entra em pânico Na verdade é que ele tem um tempo de recarga muito mais baixo do pânico Ele consegue mitigar muito mais pânico Tô andando de propósito assim tá Que eu quero diminuir bastante o pânico Quero dar uma distância boa deles Pra voltar pra lá Ó Tá vendo? Eles tão vindo nessa direção aqui ó Daqui não adianta eu atirar Cinco tiro Carrega Anda O Mike tá ambientado né Carrega E bala Tô muito disperso Quantas balas eu tenho ainda? Tenho 17 mais 3 caixas né 2 caixas Nossa agora tá bonito Só não tá bom pra atirar Tá Tá na hora de dar um pelezinho né Porque já já eu provavelmente vou começar a sentir sede Aí a garrafa de água já tá acabando ó Então agora é hora de fazer isso aqui Atrás pra cá o máximo possível Dá uns tiros aqui pra chamar a atenção Ok Puxa mais um pouco Ih Pensei que eu tinha carregado Tem um mod que mostra aqui embaixo Quantos tiros você tem Chama atenção Chama atenção Ok Acho que já deu Vamos correr Vai esquentar tá Acho que deu bom A minha arma preferida já deve ser a calibre 12 já Deixa eu ver aqui Spin guard ó É a própria Você viu o Mike? Deu uma corrida boa até aqui E não cansou Molhadão eu tô mano Deu bom hein Deu bonsaço ó Temperatura já tá baixando de novo ó Tem zumbi lá dentro Mas ok Ali é fácil de resolver Tem dois Beleza Tô ativendo tio Só Só queria garantir aqui um De terno Terno e máscara é isso? Pô nem tô em pânico O cara não consegue derrubar o maluco mano É fome Fome e molhado Molhado diminui a velocidade né Esse cara não cai Vai ser o primeiro a morrer Mais Vai lá tia Boa Conseguimos controlar a situação Deixa eu me abrigar aqui Tem mais um aqui Ih Caiu no primeiro empurrão Não se lascou Mais Situação controlada Vamos lutear o mercado Só que No próximo episódio Esse episódio aqui ficou muito longo Deu pra resolver tudo lá Deixa eu me trancar aqui Aê Muito bom Nice Mike Finalizar esse episódio Eita Quase não saiu nada Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma